Vambora família, a lenda mais assustadora do Brasil não é da América Latina, é do Brasil. Casagrande, no Brasil o que que tem de lenda assustadora? Será que pode ser? De repente pode ser o corpo seco, pode ser suarama, pode ser o curupira da canela torta, pode ser o lobisomem da meia noite, pode ser várias coisas. A gente tem que ver o que que vai ser porque é perigoso. Casagrande, como eu vim falando, é ali que o perigo mora. No Brasil, mano, eu acho que a lenda mais assustadora que tem é do corpo seco, porque ele agarra nas costas, moleque. O corpo seco agarra e fica cafungando que nem o Drácula no pescoço, então eu acho que é do corpo seco que me dá mais medo, cara. Também porque uma vez me confundiram com o corpo seco, eu tava, era meia noite, eu tava na rua jogando bola sem camisa, sabe quando você joga bola num time sem camisa, aí a Valdinete saiu na janela, olha lá, tô falando, o corpo seco tá lá no meio da rua. E eu falei pra júri Cleide aqui, ó, da meia noite o corpo seco tá jogando bola ali no meio da rua. Aí confundiram, era eu, mano, com a minha canela de graveto no meio da rua. Esses dias eu tava navegando nesse oceano que é a internet, até que eu me deparo com esse vídeo. Meu Deus, cara, se eu tô no meio do mato e eu escuto isso aí, eu tinha morrido já. Antes de eu escutar o grito, eu já tava tendo um ataque epilético, cara. Mas é a onça dando a luz, velho. Isso aí eu parto de um bicho preguiça, é um bicho preguiça fazendo trabalho de parto. É a onça, é a onça, é a onça. É a Juma Marroá. Cara, o que que são esses gritos? Muitos estavam comentando que aquilo era uma onça. Então eu fui no YouTube, digitei som de onças, né? E eu vi muitos vídeos, e apesar do som de uma onça ser bem bizarro, ele não se parece nada com o do vídeo. Olha o Richard dele. Não, mas depende da ocasião, que a onça, a onça no seu estado natural, ela só vai rugir daquele jeito. Agora imagina se a onça tá dando a luz. Tá abrindo toda ali a região do útero ali. Essa onça parece um... Então, acontece que algumas pessoas estavam falando que esse grito vinha de uma criatura chamada Matinta Pereira. E quando eu joguei esse nome no YouTube, aí sim eu achei muitas coisas bizarras. Uma das principais é que essa criatura era conhecida por gritar, assoviar e perturbar os cachorros. Deu uma olhada nesse outro vídeo. Não é? Isso aí não é a origem da lembra aqui, cara? O meu objetivo com essa série de criaturas bizarras é decidir de uma vez por todas... Que que é isso aí, mano? Eu não vou nem falar o olhar de quem parece, mas esses são os Skinwalkers, né, cara? Qual a lenda mais assustadora de todos os tempos? Mano, eu acho que esses Skinwalkers é bizarro. Inclusive, caso você tenha alguma... Qual acha que... Que isso, cara? Que que é isso aí? Mistura de lobisomem com orangotango com... Meu Deus, cara. É um lobisomem misturado com... Parece aquela Momo que ligava pra galera das 3 da manhã. Bate feio. Aí o que tinha de youtuber infantil que fazia clickbait com a Momo pra matar a criança de casa. A Momo me ligou 3 horas da manhã. Meu Deus do céu. A galera não tem noção, né, velho? A gente com as já apresentadas, os Skinwalkers e os lobisomens, sinta-se à vontade. Lobisomem assim, velho? Pô, isso aí não é um lobisomem. Isso aí é uma chupacabra. Sabe pra comentar aqui embaixo. Mas, sinceramente, eu não esperava que uma lenda brasileira entraria nessa lista. Mas, realmente, essa lenda é muito estranha. Quem é essa tal de Matinta Pereira que fica gritando... É isso aí? Que isso? Parece uma mistura de gavião com... Olha lá. Boa noite. Bom, eu separei alguns clipes bem interessantes aqui pra vocês. E essa lenda do Brasil vai te surpreender. Lembrando, caso você queira fazer vídeos e aprender a editar junto comigo, o meu treinamento vai estar aqui na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Treinamento de vídeo de autoescola. Tô brincando. A origem. X-Men. Origem. Wolverine. Aqui no Brasil, existem diversas... Pô, mano, essa coruja tem a cabeça parecida um ET, velho. Se eu tô lá no meio de um sítio de madrugada e eu vejo isso aí, eu acho que é um alienígena ou um Pokémon, velho. ...que produzem sons bizarros durante a noite. Por conta disso, muitas lendas surgiram. Porém, esta é um pouco diferente das demais. Segundo a lenda, a Matinta Pereira, assim como os Skinwalkers, possuiria a habilidade de se transformar em várias formas. A principal seria um pássaro que atrapalharia o sono de casas isoladas aí do interior. E ela incomodaria de tal forma que a pessoa se obrigaria a levantar da cama pra ver quem estaria fazendo aquele sono. Quando então a pessoa saísse na porta ou na janela, sua verdadeira forma era revelada. ...uma velha bruxa. Ai não, vai aparecer na frente aqui. Agora eu vou morrer do coração, velho. Não, agora eu vou morrer do coração. Não, não abre de novo, não. Ai! Oh, jump scare! Oh, jump scare! A parte mais interessante dessa lenda é que ela se transforma em um pássaro de nome Rasgamortalha. Uma... Ou Rasgamortalha, menor. Ou Rasga Cueca, né, mano? Que a cueca do cara deve rasgar na hora que vê um desse aí. A ave muito arisque rara. Ela vive no meio das florestas e bosques sem ninguém por perto. Mas vez ou outra, pousa em telhados e fica cantando a noite toda. A matinta costuma aparecer durante a noite ou a madrugada, perturbando o sono das pessoas. Dizem que ela vai até a casa pedir algum favor ou item. Se a pessoa não der, ela retornará na noite seguinte. Porém agora, em sua forma real. Fazendo esses barulhos bizarros e amaldiçoando aqueles que moram na casa. Cristiano Ronaldo, eu escutei. Esta bruxa moraria sozinha em pântanos e florestas. Outras versões dizem que ela é vista até mesmo em cidades. E fica ali assoviando de uma forma a qual ninguém consegue dormir. E só sai quando ganha o que quer. O que você está querendo é... Essa velha está no mato faz muito tempo. Ela está querendo uma coisa e não está sabendo pedir, tá? Ela está querendo uma coisa. Casagrande, o que ela está querendo? Casagrande, eu não sei. Eu não vou nem falar nada que você já está com essas coisas aí. Eu nem quero me envolver nesse assunto. Deixa a Matilda Pereira para lá. Deixa ela lá. Deixa ela berrando no meio do mato. Eu não quero saber. O meu negócio é comentar futebol. Ah, Casagrande, você está com medinho, né? Você está com medinho, Casagrande. Caraca. Mas tudo grito agora é a Matilda Pereira? Qualquer grito que eu escutar agora, eu vou achar que é ela que está na minha janela. Mano, eu acho que isso aí é o que deu origem à lenda da cuca, né, cara? Eu acho que é isso, velho. Mas o que seria uma bruxa? Afinal, ao longo dos anos, elas foram retratadas de todas as formas, em diversas culturas e vistas em praticamente todo o mundo. Tradicionalmente, as bruxas são retratadas como mulheres que praticam magia negra, muitas vezes associadas a rituais ocultos, feitiçaria e conexões com forças sobrenaturais. No entanto, a concepção de bruxas também pode ser encontrada em tradições folclóricas. Olha lá, olha lá, a bruxa corcunda no meio do mato lá, ó. E religiosas mais antigas. Onde eram vistas como curandeiras, sábias ou praticantes de magia benéfica. E eu acho que essa última situação é a que mais se encaixa com a Matilda Pereira. Apesar de ser uma lenda brasileira, pelo mundo, conseguimos ver vários relatos semelhantes de bruxas que vão até casas de pessoas à noite pra pedirem algo ou perturbar o sono das pessoas. Ah não, ah, eu vou tomar susto, não, não ia piscar, não, eu tenho medo, cara, eu não gosto disso aí, não. E esse é um dos exemplos. Já nesse outro, o comportamento da criatura é basicamente o mesmo. Eu vi a sombra de alguém aqui e já tô achando que é a bruxa atacando, velho. O que que é isso? Parece um donate do Lua Gameplays, menor. Não entendi, foi nada. Esse vídeo foi gravado há anos atrás na Colômbia. A imagem é péssima. E isso torna o vídeo mais bizarro ainda. Vídeo completo. Bruxa real em Colômbia. Cadê? Então, eu não sei se isso foi uma cópia de lendas lá de fora. Ah, eu não gosto, mano, porque toda lenda os caras têm que gravar em TechPix, né, mano? Ah, lobisomem. Viu o lobisomem parecendo Minecraft. É três pixels, lobisomem com a machadinha do Minecraft. Ah, não dá nunca, mano. Por que que ninguém nunca tem um iPhone pra gravar uma criatura, velho? O que a gente sabe é que a Matinta foi vinculada com bruxa ao longo dos anos. E se eu te disser que existe uma versão gaúcha dessa lenda. E muitas vezes até mesmo confundida. Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa. E essa criatura do Sul é conhecida como Gritador. Se caso um disco... Mano, e aqui tem o Bradador, velho. Que é a lenda do Gritador e do Bradador aqui do lado de casa aqui, mano. Falam que tem um cara que grita no meio do mato aí. E eu não tenho nem coragem de ir no meio do mato. É, mano. Essas lendas aí... Eu acho que a mesma lenda que ele tá falando aqui é uma que falam aqui do lado de casa. Só que cada região deve ser conhecida de um jeito diferente. Tá esse grito aqui? Continue o seu trajeto e o ignore. Pois se você o responder, ele chegará mais e mais perto. E o grito que parecia estar a quilômetros será abradado a metros próximos de você. E ele te acompanhará até o resto do seu trajeto. Gritando em seus ouvidos de uma forma terrível. Mas... Para, meu irmão. Você vai me matar do coração. Estou aparecendo aquela face que é do Five Nights at Freddy's. Vai aparecer o Freddy aí, velho. Por que esse ser gritaria nas matas como se estivesse precisando de ajuda? Qual seria a resposta para isso? Segundo as histórias, este homem morava em uma fazenda na região sul do país. E o pouco que sabíamos dele era o fato de que ele era um homem que tratava muito mal a sua mãe. E até mesmo batia nela. Pois bem, nestes locais de interior é bem comum ocorrer em bailes. E danças em geral. Em um deles, ele ensilhou o seu cavalo. E foi tomar um banho para ir para o baio. Acontece... Ah, mas não ia ser só um cara que ia causar todos os casos do Brasil. O que que esse cara ia estar... Acontece que esses eventos no interior são raros. E ele aproveitou e tomou aquele banho longo. Ele ficou horas e horas lá se esfregando, limpando a unha, etc. Sua velha mãe, vendo que já estava anoitecendo e também percebendo que o animal estava com fome, largou o cavalo no campo. E este se foi longe, muito longe no campo. E quando o cabra saiu do banho... O cabra. Cadê o cavalo? Percebendo o que a mãe tinha feito, ensilhou a velha e montou em sua própria mãe como uma forma de castigá-la por ter soltado o cavalo. Mas ela não aguentou muito tempo. E o peso do homem tirou a sua coluna do lugar. E ela ficou deitada no chão, no meio de uma mata. Mas antes de morrer, jogou uma maldição no próprio filho. De que esse nunca mais acharia o caminho de casa. E de que nem o céu e nem o inferno o aceitariam. E até hoje, ele vaga nas florestas, gritando por ajuda. Tentando achar uma direção para casa. Quem o encontra e responde, vira uma vítima de suas angústias. Pois como ele não pode mais se encontrar, grita nos ouvidos da pessoa como uma forma de ser notado e ajudado. Mas ele é só uma alma solta por aí. Que vaga as florestas do sul e nunca poderá achar a salvação. Muito bem, agora chegou a hora da nossa votação. Comenta aqui embaixo. Lobisomens, Skinwalkers ou Matinta Pereira? Qual deles é a lenda mais assustadora? Bom, eu vou ler todos os comentários para dar um... Eu achei da Matinta Pereira que tem as canelas flutuantes que ficam em cima de caminhonetes. Peredito final. Porém, na minha opinião, por enquanto, a lista está assim. Lobisomens em primeiro. Matinta Pereira em segundo. E Skinwalkers em terceiro. Mas cara, se você... Skinwalker é brasileiro, mano? Porque Brasil, Skinwalker já tem um nome meio gringo, né, cara? Conhece uma lenda que pode deixar essas outras parecerem uma historinha de criança? Comenta aqui embaixo que essa série pode estar se estendendo muito mais que isso, tá? Porque o objetivo dela é simplesmente descobrir a lenda mais assustadora de todas. Então, não se esquece do like. Lembrando, meu treinamento tá aqui na descrição. Aqui foi o Jota Jota Jota. Eu acho que é do lobisomem que é a mais assustadora. Porque é do lobisomem, cara. O bicho... O bicho é um bicho de dois metros peludo que anda... Com as dentaduras afiadas, mano. O lobisomem não tem pra bater, cara. Porque o lobisomem de... Tipo assim, de qualidade física. Tipo, se tiver essas cartinhas lá com poder... O lobisomem tem 100 de estamina, 100 de mordedura, 100 de velocidade, 100 de físico, 100 de bafo de carniça que ele deve ter. Mano, o bicho é muito roubado, tá ligado? Esse aqui é só a véia. Ela sabe voar. Ela sabe... Ela tem um caminhão ali que ela usa parecendo um cavaleiro da meia-noite em cima do caminhão. Mas a véia só sabe berrar, né, mano? Agora, o lobisomem tem um arsenal de coisas mortíferas aí ao seu favor.